pela união dos carmões espirituais e desejamos que as rosas floresçam em Vosso Cristo que no dia de hoje essas rosas possam ganhar mais vitalidade, mais luz, mais perfume que desabrochem com mais intensidade então, o tema recorrente hoje é o sofrimento não é um tema muito agradável mas ele é importante uma vez que ele está muito presente na nossa evolução é praticamente impossível você conseguir encontrar algum ser humano que consiga evoluir sem o sofrimento é algo bastante presente tanto é que a fraternidade rosa nos dispõe do serviço de cura já sabendo dessa questão crônica e o próprio Cristo recomendou pregai os evangélicos e curai os infernos então, no dia de hoje nós vamos exaustivamente voltarmos a essa questão qual é a natureza? qual é a natureza? por que sofremos? existe uma alva no ser humano que é natural que é o desejo de ser livre libertar-se de todo tipo de constrangimento de extensão então, quase todo mundo exceto aqueles que têm eventualmente problemas psicológicos eles têm um desejo muito grande de alcançar um grau amplo de liberdade então, o sofrimento ele acontece principalmente quando somos privados da liberdade a privação da liberdade é torturante da liberdade de ser e de existir neste mundo você não está conseguindo fazer aquilo que você gostaria aquilo que você deseja aquilo que você planejou algo impede esse impedimento costuma gerar tristeza, angústia então, a privação da liberdade é um problema muito sério para nós e quando nós somos privados da liberdade parece a reação mais comum é a vida perder sentido perder intensidade perder motivação e o sofrimento aumenta ainda mais quando nos deparamos com severos e dolorosos limites e é claro que existem vários tipos de limites existem limites sociais financeiros emocionais afetivos amorosos espirituais nós às vezes desejamos ter uma evolução espiritual amplificada e acelerada mas o nosso tema natal mostra que isso vai ser muito difícil e o nosso desenvolvimento tem que ser lento ainda porque a nossa maneira de entender as coisas é muito limitada muito pequena e não se avoluma então limites severos e dolorosos geram muito sofrimento se os irmãos quiserem interferir fazer alguma colocação que nem a vontade não há problema nenhum então pode chegar a uma situação na vida em que tudo fica muito escuro sombrio a estrada parece que está levando para uma situação não muito favorável então sofremos com um destino pesado cinzento sem graça sem beleza sem amor aquilo que vai desanimando vai eliminando vai drenando a nossa alma o nosso entusiasmo o nosso desejo de viver mas por que isso? por que que o nosso método de evolução porque a maneira que nós existimos nesse plano gera tantos transtornos essa é a questão do dia de hoje qual é a causa então do sofrimento e vocês terão a oportunidade de ver a visão de cada expositor como cada estudante da Rosa Cruz que já está aqui há algum tempo como cada um entende esse sofrimento e essas visões se somam se multiplicam e nos enriquecem então nós temos muito a aprender com cada um dos expositores do mundo existem astrologicamente falando dois planetas muito conhecidos famosos um deles gera abertura e o outro conduz a um fechamento a um estreitamento esses planetas são Júpiter e Saturno Júpiter está associado a graça a riqueza e a confusão é o que todo mundo quer todo mundo deseja abundância abundância de saúde de amigos de sucesso mas existe um outro planeta que é Saturno que faz o trabalho o oposto ele restringe ele retira ele subtrai ele gera dor ele gera tristeza é conhecido na astrologia clássica como o grande maléfico mas olhando de uma perspectiva mais ampla nada na natureza no pósforo é mal em si Saturno tem uma função uma missão importantíssima e ele é muito injustiçado ele não é um planeta maléfico ele é um planeta educador quando nós estávamos num mundo homogêneo não havia ainda a diferenciação das centelhas espirituais nós vivíamos no seio do nosso pai era tudo maravilhoso só que a gente não sabia que era maravilhoso porque não tinha consciência era uma delícia mas o nosso grau de consciência era inferior a de uma merda então não era muita vantagem de ser delicioso mas por razões maravilhosas e ao mesmo tempo misteriosas o cosmos é inquieto o universo não tem sossego estrelas nascem estrelas explodem galáxias são devoradas por buracos negros galáxias se unem o universo é uma coisa de louco o universo é fantástico então aquilo que era único se proliferou numa explosão incrível inimaginável que delira a mente dos físicos e gradualmente aquilo que era uma coisa uniforme foi se diversificando então nós saímos do homogêneo e gradualmente fomos emergindo no heterogêneo através do processo de expansão e proliferação então a nossa origem é uma grande inumandade onde éramos todos idênticos mas através desse processo cada um foi se desenvolvendo numa velocidade específica e própria e hoje só no planeta terra nós temos o que se chama de biodiversidade que é o resultado dessa proliferação dessa expansão uma quantidade infinita de formas de vida vocês estão vendo o que o processo eletrônico que é quem comanda isso dentro da mitologia clássica é Zeus que é o Júpiter que nós falamos Júpiter então é o deus da abundância é para todo mundo é como o nosso café aqui do intervalo ele é Júpiteriano não falta nada depois se vocês não se comportarem bem nós teremos um café Saturnino sem a super sem a super então o monocromático o uniforme o universo gerou o diverso o poliforme a multiplicidade o som único o verbo inicial se transformou numa polifonia músicos maravilhosos como Monteverdi e Palestrina principalmente Monteverdi conhecido como o criador da polifonia vale a pena escutar dá uma sensação de ver o universo acontecendo Monteverdi inclusive é um músico aquariano então ele escrevia música já bastante avançada para a sua época então a unidade ela teve essa necessidade de se subdividir infinitamente através desse processo de difusão e isso não para é um processo que continua gerando cada vez mais diversidade até que dentro desse mundo diverso algumas partículas ganham o direito de conquistar uma individualidade um eco que é o caso do ser humano é claro que se a gente pensar em termos de cosmos as experiências são inimagináveis mas vamos nos ater ao planeta terra nós recebemos então um tríplice espírito com o não são todos os humanos os seres humanos que tem eco para algum ser humano os seres humanos ainda o tríplice espírito não está completo para a maioria sim mas as raças mais atrasadas ainda não tem o tríplice espírito completo esse processo de individuação ele gerou então um sentimento oposto a unidade que é um sentimento que gera dor que gera tristeza e gera um mal comum da nossa solidão uma das piores dores que o ser humano tem hoje é o de abandono e solidão principalmente nos extremos das faixas etárias as crianças e os idosos então nós estamos muito distantes daquilo que já fomos estamos numa situação delicada porque nós não lembramos o que nós já fomos nós padecemos de outro mal terrível que é o esquecimento então essa separatividade também tem como efeito colateral o confinamento então aquilo que era uma cor única um panorama pasteurizado gradualmente vai se transformando num polimorfo um polimorfismo vários tipos de forma algumas tem individualidade outras não nós terão então nós saímos de uma ingeridade total de uma absoluta inconsciência fizemos um movimento de mergulho na matéria um mergulho gradual desde o período de Saturno e estamos hoje vivendo na matriz neste mundo aqui complexo cheio de programas rodando e o objetivo de viver nessa matriz é a árvore da vida e a árvore do conhecimento para alguns a árvore da vida e do conhecimento são a mesma árvore para outros são árvores diferentes é um problema teológico muito bonito de ser pensado a árvore do conhecimento ela exige de nós um trabalho exaustivo não é fácil conhecer também é um processo doloroso e conhecer os outros não é tão doloroso mas conhecer a si mesmo é terrível então nós ganhamos um revestimento de carne o barro um barro que foi sobrado por Jeová isso é conhecido como queda os nossos antepassados caíram principalmente na época lemônica essa queda nos deu um presente esse instrumento maravilhoso que é o olho que coisa linda que é o olho estude o olho é um negócio sensacional puro milagre mas esse olho físico ok teve também um efeito colateral tivemos esse privilégio os nossos olhos foram abertos entretanto essa abertura do olho físico teve o efeito desastroso de gerar uma cegueira para o espírito uma cegueira espiritual o que foi o que fez com que esquecêssemos ainda mais da onde viemos aquele mundo fantástico onde nós éramos seres indivisos estávamos ainda agregados à unidade então essa cegueira espiritual faz com que hoje nós vivamos meio que tateando a realidade tentando descobrir o que está acontecendo a literatura Rosa Cruz oferece um manual de instrução para nós que é o conceito Rosa Cruz do Código esse livro é um manual de instrução para entendermos por que tudo isso aonde estamos atualmente qual é a nossa função histórica e espiritual mas isso não nos liberta da cegueira espiritual isso é uma cartilha bem base por mais complexo que esse livro seja ele é extremamente elementar eu diria até que muito simples sofremos a pergunta por que sofremos por três coisas básicas primeiro esquecimento trágico esquecemos o significado o propósito e a meta da vida completamente e é muito difícil recuperar isso é um trabalho herpúrico mas é a nossa tarefa sofremos por que ignoramos e transgredimos as leis da natureza isso está no ritual de cura as doenças derivam das transgressões das leis da natureza alguns sabem e mesmo assim transgridam outros não sabem e portanto por ignorância transgridam mas não importa é sempre transgressão além disso existem determinados espíritos que precisam dos nossos corpos para evoluir o que complica mais ainda o nosso estado além de nós sermos criaturas incompletas ainda existem outras criaturas que já foram anjos que dependem de nós atualmente para evoluir que são chamados de anjos lucíferos então nós somos seres esquizofrênicos que ora nós trabalhamos para os anjos lucíferos e ora nós trabalhamos para Deus isso é muito bem explicado na ópera Parcifó pelo personagem cúmulo que uma hora serve a clínico e outra hora serve aos cavaleiros do grau nós somos cúmulos os erros normais são efeitos colaterais do exercício do livre-arbítrio e por que o livre-arbítrio é importante para frutificar a consciência este é o segredo o nosso sofrimento ele vai ser vai ser eliminado da nossa vida pelo menos do sofrimento pessoal na medida que a nossa consciência a vida agora engano nós imaginarmos que se eu eliminar o sofrimento pessoal eu estou liberado se eu eliminar o sofrimento pessoal eu passei por um processo muito interessante chamado de justificação a minha vida está justificada eu obedeço o papito sem conflito agora se eu quiser de fato me converter ao cristianismo e a escola Rosa Cruz é uma escola cristã a justificação não é suficiente eu preciso dar um segundo passo a consagração e aí eu vou sofrer muito mais não por mim mas pelos outros então não pensa que o sofrimento é uma coisa que você dá um petelérico existe o sofrimento individual e o sofrimento pela fraternidade humana quem se consagra a vida espiritual ou ao Cristo vai ter que encarar isso sofrer pelos irmãos mas a grande questão é essa consciência saber ou não saber como disse Hamrat ser ou não ser o livre-arbítrio pode degradar a impromiscuidade que é o que normalmente acontece oba liberou geral posso fazer o que eu quero pode pode você tem essa prerrogativa só que é diferente livre-arbítrio de arbitrariedade fazer o que bem entender por que que eu não posso fazer o que bem entender porque eu não estou sozinho no universo eu tenho que aprender que a minha opção ela tem que levar em consideração a opção de todos e isso é muito difícil combinar a sua liberdade com a liberdade de todos por isso que democracia ainda não funciona promiscuidade arbitrariedade insensatez coisas completamente irracionais e aqui o mais grave você querer usar um poder que você ainda não tem prepotente e outra você querer fazer as coisas antes do tempo correto precipitação que foi o problema do nosso vovô adão ele se precipitou curioso que precipitar e cair são sinônimos você se precipitou o precipício é queda a precipitação é a não imersão anímica do tempo e a incompreensão ainda do que é essa coisa maravilhosa que nós chamamos de tempo então o nosso corpo que os nossos olhos que foram abertos só conseguem ver esse corpo porém como o Gui te disse na primeira parte exemplarmente tudo o que acontece nesse corpo está sinalizando algo está te dando uma lição maravilhosa é só você tomar um chá de presta atenção o corpo o uso e apiuso um suprauso um extrauso um hiperuso ignorante da forma deforma a natureza geram as deformidades só que o corpo só que o corpo é lindo ele tem um poder de regeneração inacreditável a gente massacra ele dorme mal come mal pensa mal deseja mal ele está lindo acorda faz é uma usina de reciclagem incrível para que que serve o corpo é instrumento gravem bem isso na cabeça laboratório é nele que nós temos que aprender tudo é oratório ele é o nosso templo também ele é a experiência de oração e a obra que anseia pela perfeição nós temos que transformar nossos corpos instrumentos perfeitos enquanto não fizermos isso sofreremos nós temos que aprender vocês sabiam que até mais ou menos a idade média o médico era obrigado a saber música todo médico era músico também as imperfeições perfeição é obrigada ao signo de virgem por isso que os virginianos são insuportáveis se você não fizer perfeito ele vai reclamar as imperfeições então olha que sabedoria a casa 6 do mapa astrológico associada ao signo de virgem gera doenças agudas a imperfeição leva a doença aguda e uma imperfeição que se mantém se transforma em uma doença crônica aí já é o signo posto peixe as imperfeições manifestam-se através de doenças e sofrimentos sempre que algo na minha vida me incomoda se eu tiver a humildade e olhar para aquilo e ver o que isso está querendo me ensinar eu vou aprender muita coisa importante sobre a minha existência e por que Deus vamos usar esse termo meio de maneira profana por que Deus inventou o sofrimento ou o cosmos ou por que o sofrimento existe o que te falou é uma coisa muito importante no começo da expressão se tiraram o sofrimento da nossa vida o que faríamos se tirarem o diabo das igrejas populares o que acontece com essas igrejas elas não tem razão de existir então o sofrimento é importantíssimo por que? porque ele é educador o sofrimento tem a função corretiva de reorientar no caminho se não aparecesse o sofrimento nós poderíamos cometer um erro muito pior muito mais grave e até irreversível adversidade e antagonismo adversidade como vocês sabem é tristeza antagonismo é uma coisa que funciona contra é um embate é um choque frontal money celular chip as forças antagônicas as forças adversárias conspiram para desviar a nossa atenção com ilusões e distrações é fácil e não perderam foco e a mente como a nossa mente foi adquirida de forma muito recente ainda no período terrestre a nossa mente é infantilíssima ela vai atrás de qualquer coisa ela é facilmente persuadida por um discurso pobre por isso que a propaganda faz sucesso porque ela nos engana com uma facilidade enorme porque nós não sabemos ainda discernir o que é claro o que é escuro o que é luz e sombra imersa na dualidade a mente desorienta perde o foco no jogo pendular nos ciclos alternantes de luz e sombra então nós não vemos nós não ouvimos nós não sabemos falar somos seres extremamente incompletos ainda facilmente subvertemos os desígnios da fonte espiritual pessoal vamos ser sinceros a nossa alma está à venda a questão é discutir o preço ela está à venda está quem é que resiste? a fama então o que aconteceu? houve uma força de atração gravitacional progressiva essa força de atração gravitacional foi tão intensa que há cerca de 5 mil 6 mil anos atrás a terra estava morrendo a terra não está morrendo agora ela estava morrendo o regime de jovadas leis lígidas que geraram muito sofrimento estava transformando a terra numa pedra gigante a terra estava perdendo a alma força da atração gravitacional progressiva a terra já ficou doente um tempo ela teve uma úlcera essa úlcera foi retirada da terra e virou uma nua mas não foi não aprendemos a lição nós somos persistentes no erro nós somos que dizem ah você mas não é persistente claro que é nós entramos com convicção então essa força da atração gravitacional gruda o nosso corpo que é feito de matéria aqui no reino da forma e o ego que é espírito é um tríplice espírito se confunde com aquilo que ele veste com o corpo e o efeito colateral mais nefasto dessa identificação é a vaidade eu sou evoluído eu sou inteligente eu sou bonito não é o caso eu sou mesmo tudo isso então é isso quem é que resiste ao elogio a riqueza abundante você não tem mais a restrição financeira o limite do seu cartão é infinito e o saldo bancário idem olha que delícia quem é que quando tem poder na mão não faz besteira não humilha não massacra não tiranismo nós temos esse complexo de super-homem não é fácil lidar com isso facilmente negociamos a alma em troca de êxito bem-estar resolvi minha vida física e de leite vou investir agora em só coisas que me trazem satisfação e prazer ok o corpo tudo bem mas a alma que está dentro do corpo começa a morrer definir e o que é alma na literatura nossa cruz a alma é o alimento do espírito vou falar isso mais de duas vezes a alma é o alimento do espírito sem alma o espírito não tem o que comer então a alma fica lá tentando gritar o que estão fazendo comigo aí fora a alma fica enclaudurada na órbita de influência da gravitação então nós estamos hoje sujeitos a dois tipos de gravitação aqueles que buscam uma escola como a Rosa Cruz sentem a gravitação celeste puxando pra cima aqui não é tudo esse mundo não dá o que eu preciso tudo o que eu preciso mas a esquizofrenia por outro lado nós ainda vivemos dentro de um corpo sujeito a gravitação terrestre e a vícios então de um lado nós louvamos os anjos e do outro lado nós fazemos pactos noturnos com os nossos demonios não é? tá bom então o Chifrudinho é muito astuto muito esperto ele sabe como desviar e detrutar os sinais emitidos pela consciência como que a alma tenta se comunicar conosco com a consciência então a consciência começa a gritar ei meu o que você está fazendo da sua existência mas quando isso começa a incomodar nós vamos para o mundo do entretenimento vamos tomar uma docinha de uísque vamos assinar um filminho vamos fazer uma viagenzinha de barinel ou vamos resolver os nossos problemas na cama a gravitação celeste pede por amor e sabedoria a gravitação terrestre que é prazer posse e poder sólido quanto mais melhor isso como disse o Nietzsche dá um sono embódico lá vem você com o sermão com esse papozinho de evolução mundo período de Saturno que bódica astrologicamente informação prática onde está a nossa gravitação celeste no mapa astrológico na cabeça de dragão e onde está a gravitação celeste na causa de dragão então presta atenção signo em a cauda e a casa onde se localiza a cauda de dragão planetas em conjunção com a cauda de dragão evidenciam perda de mobilidade da alma a alma tem uma paralisada nas proximidades da cauda de dragão o planeta perde liberdade permanece atado ao destino e destino dói sua natureza torna-se lenta densa árida fria e constrangida saturno cauda de dragão e a casa 12 indicam o público e sofreram quer saber bom quais foram as maiores pisadas que eu andei dando nas vidas pretérias é só olhar saturno cauda de dragão e a casa 12 vão te dizer direitinho o que você andou fazendo e tem uma outra casa importante que é a casa 8 que indica como e porque morremos vou dar um exemplo pessoal eu tenho o signo de Hades na casa 8 então toda vez que eu tenho que ter uma iniciativa ser corajoso avançar ou ousar eu não consigo é a morte eu morro quando eu tenho que ser Hades mas só para aproveitar esse slide sabemos que também é o seguinte como nós temos o hiperbífio em termos de sensibilidade a gente pode adiantar a nossa morte ou postergar a nossa morte aqui em carnaval pode adiantar você pode morrer antes do que você escolheu ou você pode morrer depois do que você escolheu e o que pondera isso é a sua ação aqui se você começar a atrapalhar muito aqui você é descargado se você ajudar mais aqui a Mestre é grande e os operários são poucos aí você é muito cargado perfeito obrigado pela por agregar esse valor então como é que a filosofia Rosa Cruz trabalha com essa questão ela propõe o método segura e eficaz para ultrapassar o seu reino da ilusão da dor e da morte dos nossos veículos sutis a fraternidade da nossa cruz concentra o seu trabalho no corpo vital não no corpo de deserto mas no corpo vital vamos falar então daqui pra frente sobre o corpo vital esse será o nosso assunto o corpo vital tem quatro éteres o responsável pela manutenção do corpo o responsável pelo calor e o movimento dentro do corpo o responsável pelo sentido a nossa comunicação com o mundo exterior e o responsável pelo armazenamento das experiências das nossas vidas éterquínico de vida luminoso e refletor quando a gravitação terrestre predomina nós descemos ainda mais caminhamos rumo a animalidade em uma densificação ou cristalização a desvitalização dos héteros eles são vitais se eles se desvitalizam eles geram sofrimento necessariamente o éterquímico qual é o problema mais comum do éterquímico que é o mais básico de todos é o mais físico é o mais ligado ao mundo físico é o mais tenso dos quatro héteros vícios os vícios detonam o éterquímico o desleixo a libertinagem transformar livre-arbítrio em libertinagem a anarquia o desânimo vai você que eu vou depois índice disciplina eu vou fazer só quando me der na pele o comodismo daqui não saiu daqui ninguém me tira e a pior de todas a intoxicação você joga um monte de lixo dentro do corpo e o próximo éterquímico quais são os maiores problemas para ele desdém e incredulidade não sei nem quero saber as coisas que se acredita para mim não fazem sentido nenhum excesso de crítica eu critico antes de saber antes de conhecer desconfiança e o pior de tudo o cinismo a roda dos escarnecedores eu não gosto não quero saber e ainda particularizo quem gosta e quem quer saber morbidez a atração só pelas sombras isso é um problema com o hétero de vida o hétero luminoso devaneio eu uso os sentidos para ficar coletando prazeres externos ai que delícia o cor o cheiro olha as formas daquela mulher que coisa espetacular só faço isso ou concentro minha atenção em coisas superfluas isolamento o outro não me interessa e alienação do mundo não quero saber o que está acontecendo no mundo consumismo eu uso a energia monetária para acumular prazeres mundanos eu dedico também minhas energias para a gratificação de prazeres inferiores dissipação de energia eu não sou cauteloso na preservação no armazenamento chegou eu já me animo e finalmente o hétero refletor problemas com o hétero refletor desatenção estou assistindo a palestra como a minha gravitação terrestre é grande meu corpo gosta de dormir e comer o assunto está muito abstrato a sonorência é falta de atenção relativismo é tudo relativo depende do seu ângulo de visão quem disse que a sua religião é correta quem disse que o método rostacruz é bom e se eu quiser seguir em obra o hinduísmo é muito mais antigo que o cristianismo o que você acha que você detém a sabedoria desconsideração em vez de eu ter uma visão abrangente e considerar tudo como possível e tudo como verdadeiro não eu isolo uma parte do mundo e só aquilo existe indiferença a tudo só interessa o meu reino o resto estou fora descompromisso com a existência a hora que a morte chegar me leva depois que eu for embora eu vou querer saber o que acontece agora eu estou aqui e vou usufruir a ausência de ideais eu vivo exclusivamente por aqui e agora não projeto nada além para uma transcendência o materialismo é terrível para o hétero então esses são os males mais poucos que afetam os quatro héteros e antes de uma doença aparecer no corpo físico ela começa a se desenvolver no corpo é terrível o que? nós caímos a vida nos uma forma temos que nos libertar dessa forma temos que conhecer toda a genética fazer um trabalho gigantesco de mapeamento do nosso código genético o genoma conhecer muito bem esse instrumento para então começar através dessa plataforma decorar para mundos mais sutis verticalizar evolução descemos para poder sumir o que a fraternidade Rosa Cruz propõe como um método que é mais cópico a fraternidade Rosa Cruz privilegia uma coisa importantíssima chamada discernimento sem discernimento não há como você fugir do erro não tem como você é levado a siludir o aprimoramento gradual no meio da vida resulta em sabedoria e epigênese sabedoria é saber extrair que cada experiência é o melhor que ela nos proporciona epigênese é ir além você aprendeu e cria em cima daquilo que você aprendeu essa é a meta da fraternidade Rosa Cruz nos transformarmos em gêmeos criadores então nós temos que sair do reino lunar a inconsciência o passado a ancestralidade passar pela dor Saturno 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 não é maléfico ele é professor desenvolver a luz interna da consciência até a liberdade total a epigênese você ser um entidade criadora para no futuro criar seu próprio pós no seu próprio sistema solar por incrível que pareça um dia faremos isso então é um movimento ascensional é isso que nós temos que fazer nós temos que sair da natureza dada a natureza daí dada o nosso campo evolutivo é a matriz dessa natureza surgiu essa criatura fantástica ser humano o ser humano tem que se transformar naquilo que Nietzsche chamou de Ibermanch o super-homem e depois Deus esse é o trolado o super-homem é o filho do homem é o Cristo nós saímos então da Gênese onde a criação nos foi apresentada e somos filhos da criação e através da epigênese epigênese seremos o gênio perfeito e o gênio quer dizer um criador perfeito esse é o nosso destino mas o que o sofrimento tem a ver com isso o sofrimento é kick your ass é um chute para você sair meu vai que você tem subir você tem que ir lá em cima se ficar muito tempo parado a dor vai ser o instrumento para você andar corpo-alvo falamos do corpo-vital essa é a coisa mais linda que a fraternidade dos adeus nos disseram esse é o nosso objetivo construir esse corpo limpo-limpo-limpo corpo-alvo o que é o corpo-alvo? em teoria é muito simples muitas filosofias chamam de duplo-etérico esses dois éteres são mais sujeitos à gravitação que a resta esses dois sentem mais a gravitação celeste o chamado de Deus quando nós desgrudarmos esses dois éteres superiores dos inferiores geraremos desses dois únicos éteres um corpo a parte um corpo diferenciado um veículo individual de expressão esse é o corpo-alvo esse é o trabalho de todo aspirar de Rosa Cruz dedicado seu objetivo é esse e para que ele quer ser corpo-alvo? para melhorar a qualidade do seu serviço não há outro propósito então a gravitação celeste faz com que esses éteres se sutilizem cada vez mais e se separem dos éteres inferiores então ocorre o desdobramento a saída consciente do corpo e através dessa saída por exemplo quando eu vou atender alguém necessitado alguém em situação difícil alguém que sofre eu posso trabalhar diretamente sobre o corpo vital do inferno então o meu serviço é muito mais eficaz a partir de um certo grau de evolução olha onde nós podemos chegar nós podemos perdoar os pecados de pessoas que tem pecados imperdoados só um segredo não contem para ninguém o auxiliar invisível ele pode chegar no terceiro olho da pessoa que geralmente está inconsciente ele aproxima e sussurra os seus pecados estão não é inacreditável olha que amor que você precisa ter e geralmente você vai fazer isso para uma pessoa que tem muita dívida como você ele já te odiou já te violentou já roubou tua mulher já matou seu filho você vai soprar isso e tem que ser sincero para essa pessoa tarefa possivelmente esse é o nosso objetivo maior ajudar o próximo principalmente aqueles que estão muito mal o éter refletor e o éter luminoso então se transformam em um veículo separado e a nossa consciência presta atenção nisso essa consciência que eu tenho aqui nesse corpo ela passa a morar nesse veículo como se eu estivesse num outro corpo num outro automóvel o duplo etérico então é o corpo alma o traje de rodas para o casamento místico o corpo alma é dotado das asas de mercúrio para os voos da alma o corpo alma é a veste luminosa que dissipa a escuridão o mais importante de tudo sem o corpo alma nós não encontramos o Cristo nós precisamos do corpo alma para encontrar o nosso mestre nosso ser mais amado de todos o Cristo porque ele virá na região eterna ele virá nos águas e sem o corpo etérico nós não poderemos encontrar por isso que é o chamado traje de bodas que a noiva vai usar para encontrar o noivo bom, mas como é que eu chego lá? eu preciso aprender a decidir essa é a palavra nossa tarefa consiste em aprender a selecionar e saber escolher eu vou ser estudante em Rosa Cruz ou não? vou ser escolher essa escolha é simples agora eu vou seguir os ensinamentos em Rosa Cruz ou não? essa escolha é bem mais complicada eu vou ser coerente com a filosofia mais complicada ainda eu vou amar a Deus sobre todas as coisas então essa essa escolha é quase impossível tudo é uma escolha o discernimento ensina a saber escolher senta da preparação Mark Seidner para resumir para não tornar tão complicada a situação ele coloca quatro tarefas para nós apenas quatro nós nascemos assim chegamos no mundo o que é isso? que bagunça é essa? que palavróio é esse? começo a aprender a chamar aquela criatura de pai a outra de mãe de irmão vizinho coleguinha de escola os conflitos existenciais os desafios as provações e vou aprendendo a escolher primeira coisa que Mark Seidner recomenda não desista se você desistir dançou fracassou se você desistir você não conhecerá fracasso para não conhecer o fracasso não desista persevere persista a perseverança trabalha sobre o éter químico portanto a coisa mais básica de tudo ninguém deve se gabar por ser perseverante que é o mínimo que se espera éter químico devoção segunda coisa eu preciso amar profundamente e fervorosamente aquilo que eu estou fazendo o segundo éter o éter de vida observação se eu não observar eu não aprendo direito eu aprendo apenas parcialmente portanto estou sujeito a rever as mesmas lições e a culminância a observação é o éter luminoso e o supra-sumo é o ser de medo que é o éter refletor eu trabalho com os quatro éteres gradualmente eu vou substituir os meus problemas pessoais pelos problemas da humanidade gradualmente eu vou encampando a humanidade como fraternidade e vou entendendo que todos os problemas são meus também todos os mais simples aos mais completos aí o meu sofrimento aumenta tremendamente então nós somos condenados a sofrer enquanto habitamos num planeta doente todos nós temos que trabalhar em conjunto para libertar o planeta para assumir o planeta o planeta ainda é tutelado é uma vergonha para nós nós não sabemos tomar conta da nossa casa nós estragamos a nossa casa quanto tempo eu tenho Luiz? é a menos éteres purificado éteres vitalizado doença ao sofrimento éteres purificado poder anímico poder anímico o que eu vou? ser poderoso? não você vai ter que trabalhar mais bem feito ninguém mandou a ser humano o éter químico então é o básico é aquele que transforma comida em energia é bato é o que faz o corpo ficar vivo biologicamente o éter químico o éter químico não gera alma o éter químico não gera alma ele é só biológico ele é só automático digestão coisa básica você não precisa intervir conscientemente a coisa acontece portanto não há consciência não há alma os três heróis superiores são geradores de alma da tríplice alma o éter químico fala que a alma é tríplice assim como o espírito assim como os corpos e a mente gerencia tudo isso nós somos compostos então de dez coisas tríplice espírito tríplice alma tríplice corpo eméreo ok vamos falar sobre cada um dos éteres como é que eu melhoro o meu éter químico veja é o mais simples se eu não fizer isso nem penso nos outros ok o éter químico ritmo e ordenação então eu tenho que fazer o exame da minha vida minha vida tem ritmo minha vida é ordenada eu sei onde estão as coisas se alguém me pedir algo e eu entrego prontamente se alguém me pergunta da filosofia eu fico vacilando ou sei onde encontrar a resposta minha cabeça é um caos ou é um sistema organizado aonde eu posso me orientar na matriz é a inteligência é a bússola para viver na matriz disciplina e a palavra chave por até aqui perseverando não é possível evoluir sem disciplina se cada dia eu faço o que bem entendo você pode alcançar muita coisa menos poder anímico nidificação e conservação de hábitos saudáveis isso é o mais importante nidificar é o ninho onde as coisas nascem a nidificação e mais importante conservar conservação de hábitos saudáveis gradualmente transformar hábitos nocivos em hábitos saudáveis você costuma jogar a conversa fora vai eliminando você costuma pensar abobrinha substitui a abobrinha por uma coisa mais saudável planta sequoias planta árvores que te levem aos céus então hábitos hábitos não geram alma porque são mecânicos vou repetir mais uma vez hábitos não geram alma porque são mecânicos mecanismo não produz alma a alma começa com a éter de vida não é a tua que chama éter de vida o outro chama químico o que que é importante pra gerar alma através do éter de vida gratidão agradeço porque chove agradeço porque faz luz agradeço porque estou aqui agradeço quando saio daqui agradeço quando coma agradeço quando faz jejum tudo é motivo de gratidão agradeço inclusive quando sofro estou aprendendo compaixão não basta você compreender a sua dor comece a compreender a dor alheia trabalhar para mitigar para diminuir a dor alheia devoção e na palavra servir a Deus então aqui nós desenvolvemos a chamada alma emocional qual é o principal truque para desenvolver a alma emocional a religiosidade não é religião não tem nada a ver com a religião religião pode ser só mecânicas mas a sua relação com Deus com os rituais com os cerimoniais isso é importantíssimo desenvolver a religiosidade ter seu tempo para Deus o seu cotidiano é dedicado a Deus a religiosidade então desenvolve a alma emocional obrigado próximo éter éter luminoso o que desenvolve o que nós podemos desenvolver no éter luminoso percepção está acontecendo um monte de coisa aqui eu percebo só uma ínfima parte quando eu aumento o campo de percepção começo a recolher muito mais informação e melhoro o meu grau de observação além do sangue a filosofia aos apóstolos nos incentiva dentro do mundo a purificar esse líquido maravilhoso para o sangue aqui nós desenvolvemos a alma consciente como o que nós devemos praticar principalmente para desenvolver a alma consciente a arte pessoal pratiquem a arte dediquem a vida de vocês à beleza aprendam instrumento musical aprendam escultura arquitetura a cada dia deixe o mundo mais bonito éter refletor vai ter refletor aí que entra o discernimento o clímax no processo valor moral e memória eu sei porque eu extraio o fundamento o âmago da experiência e isso eu jogo na memória como diz Max Heim com letras de fogo nunca mais se extinguirão aqui tem trilha sonora é mais um serviço da fraternidade lógica importante não há discernimento sem lógica linguagem aprimorar a arte de falar bem claramente transmitir aquilo que eu desejo transmitir compreensão das coisas que estão acontecendo e abstrair para entender essa teia fenomenal onde tudo está ligado a abstração me dá esse poder eu vou no centro operacional da Matrix de lá que tudo vem é o programa principal o resto é a rotina secundária o eterefletor nos dá a alma intelectual como é que eu posso acelerar mais a minha alma intelectual através do estudo da ciência e da filosofia ciência e filosofia são importantíssimos para desenvolver a alma intelectual triplicial três sépticas fraternidade Rosa Cruz escola Rosa Cruz o corpo alma é o perfume elaborado com as essências extraídas do pão da vida o que é o pão da vida astrologicamente de falar quando a vida são as doze casas dos antigos quando a vida é o produto derivado das oportunidades ofertadas em cada uma das doze casas eu sei que o que eu vou falar é muito pessoal vocês me desculpem a pessoa mas sem conhecer profundamente a astrologia a evolução de vocês vai ser muito vagarosa estudem a fundo a astrologia o estudo da astrologia me permite sintonizar as vibrações planetárias e harmonizá-las sutilizando e afinando nossos veículos poderemos alcançar então não alegrias vulgares profanas mas alegrias espirituais que fazem com que a gente esqueça o nosso sofrimento e até sublime sofrimento dos outros para isso nós temos o grande mestre o mestre dos mestres o Cristo que é o Cordeiro e o Leão ao mesmo tempo dois signos de fogo Ares Leão Marte Sol o Cristo o Cordeiro emolado e o Leão Magistro digamos que o meu intelecto não é muito privilegiado eu saio daqui hoje não entendi muito bem o que disseram eu sou meio burro acho que na encarnação passada fui um aso não sei não tem importância se o seu foco é o Cristo se ele é seu pastor tenha certeza que nada te faltará Cristo é a via de acesso ao Pai só ele não a outra cristificando o caráter o fardo o peso torna-se leve e o julgamento o juízo suave a vida ganha leveza e beleza a escola Rosa Cruz é uma escola de natureza aquariana ela é muito avançada para a nossa época eu não estou falando isso porque eu estou aqui eu estou falando isso porque eu entendi o que eu leio ali toda vez que eu leio o conceito eu falo mas que burro que eu sou eu não entendi nada antes é uma escola de natureza aquariana é muito avançada e o que é uma escola de natureza aquariana é uma escola que leva em consideração todo tudo e todo aquarianamente em P&M nos configura na elevação espiritual de todos os nossos irmãos essa é a nossa tarefa servir a todos qualquer pessoa que esteja sofrendo mesmo que seja uma no planeta inteiro é terrível o sofrimento de um é uma chaga aberta no coração de toda a humanidade e isso concerne todos nós então isso é aquário aquário é o símbolo dos anjos é o símbolo que vai unir a luz de cima com a luz de baixo o símbolo dele é maravilhoso vamos trabalhar para que essa era se aproxime com mais vigor então com vontade determinada essa palavra é muito importante para nós voltar trabalhemos pela libertação não só nós mas principalmente de todos os nossos irmãos é o que eu sinceramente nós desejamos e também desejamos que as rosas floressem em nossa vida e nós também agradecemos vamos usar a palestra dos nossos irmãos e agora nós teremos mais um intervalo nos 15 minutos depois nós vamos explorar uma outra palestra para que nós deságuas ainda teremos mais um intervalo e teremos a apresentação do nosso irmão Gilberto Silva tchau tchau